Existem vários tipos de doenças no mundo. Algumas são bem simples e mais suaves, como resfriado, catapora, conjuntivite. Já outras são temidas por serem extremamente perigosas, com altas taxas de mortalidade e um grande risco para quem contraí-las. Por sorte, boa parte delas é bem comum, mas ainda assim são uma grande ameaça. Então no vídeo de hoje, você conhecerá algumas delas. Assista até o final para saber mais sobre isso. A enstefalopatia espongiforme bovina, mais conhecida como doença da vaca louca, é uma condição neurodegenerativa causada por prions, que são proteínas anormais que afetam a função cerebral. A infecção pode ser transmitida aos humanos por meio do consumo de carne de bovinos contaminados, e os sintomas geralmente demoram anos para aparecer, mas óbvios que começam são devastadores. Inicialmente, a pessoa pode apresentar mudanças comportamentais, como ansiedade e depressão, além de confusão mental. Com o tempo, a condição avança, causando problemas neurológicos significativos, como dificuldade de coordenação, perda de memória, desorientação e demência. Os pacientes podem se tornar incapazes de realizar atividades cotidianas, e a deterioração cognitiva se torna severa, levando a um estado vegetativo e morte quase certa em até um ano e meio. A raiva é uma doença viral transmitida principalmente por mordidas de animais infectados, como cães e morcegos. Uma vez que o vírus entra no corpo, ele viaja pelo sistema nervoso e ataca o cérebro, resultando em inflamação e disfunção. Inicialmente, os sintomas podem parecer comuns, como febre e dor de cabeça, mas rapidamente evoluem para comportamentos estranhos, uma aversão do corpo à água, gerando espasmos na garganta ao tentar engolir o líquido, confusão mental e degeneração. A raiva é quase sempre fatal, uma vez que os sintomas aparecem, pois não existe tratamento eficaz nessa fase. Em mais ou menos uma semana, a vítima está tragicamente morta, e apenas cinco pessoas sobreviveram milagrosamente a ela, mas com sequelas graves. A doença do sono é uma infecção causada por um parasita chamado Tripanosoma brucei, transmitido pela picada de uma espécie de mosca da África chamada tsetse. Nos estágios iniciais, os sintomas incluem febre, dores de cabeça e fadiga, mas se não forem tratados, os parasitas entram no sistema nervoso central, levando a confusão mental, sonolência extrema e, eventualmente, o coma. Se não receber tratamento, a doença pode ser fatal. O desafio é que, muitas vezes, os sintomas iniciais são confundidos com outras doenças, dificultando o diagnóstico precoce e gerando a morte, na grande maioria dos casos. O ebola é uma infecção viral devastadora que causa febre hemorrágica. Ele é transmitido através do contato com fluidos corporais de pessoas ou animais infectados e se espalha rapidamente em comunidades com sistemas de saúde fracos. Os sintomas incluem febre alta, dor de cabeça, dores musculares e, em estágios avançados, hemorragias que podem ocorrer em várias partes do corpo. A taxa de mortalidade pode ir até os 90%, dependendo do tipo do vírus e da rapidez com que o tratamento é iniciado. E esse tratamento consiste em cuidados intensivos e suporte, mas a falta de um antiviral específico torna a doença extremamente perigosa. Ela ficou bastante conhecida por ter causado uma terrível epidemia em vários países da África há mais de 10 anos, matando milhares de pessoas. O vírus Nipah é uma doença zoonótica, o que significa que é transmitida de animais para humanos. O contato com morcegos ou a ingestão de frutas contaminadas são as principais formas de transmissão. Os sintomas iniciais incluem febre, dor de cabeça e sintomas respiratórios, mas podem evoluir para a encefalite, que é uma inflamação do cérebro. Isso pode levar a convulsões e morte em uma alta porcentagem dos casos, por volta de 75%. O tratamento é principalmente de suporte, pois não existem antivirais específicos disponíveis. A potencial transmissão do Nipah e a gravidade da doença fazem dela uma grande preocupação em saúde pública, especialmente em áreas rurais onde a exposição a animais infectados é mais provável. Fora que ainda é algo novo, recente, que não se sabe muito sobre, mas já se mostrou um grande risco. A febre hemorrágica de Marburg é causada por um vírus da mesma família que o ebola. A infecção ocorre principalmente em áreas da África, onde o contato com morcegos infectados ou fluidos corporais de pessoas doentes é comum. Os primeiros sintomas se assemelham aos de uma gripe severa, mas rapidamente se intensificam para incluir hemorragias internas e externas, como sangramentos pelo nariz e boca. A taxa de mortalidade pode ser superior a 90%, o que a torna uma das doenças mais mortais conhecidas. O tratamento é limitado e geralmente envolve cuidados intensivos, já que não há um antídoto específico e nem tanto conhecimento assim sobre esse vírus. O antraz é uma doença terrível causada pela bactéria Bacillus antracis e pode afetar a pele, os pulmões ou o sistema gastrointestinal. A aversão cutânea, que é a menos letal, causa lesões na pele, enquanto a forma inalatória, que é mais grave, começa com sintomas semelhantes aos da gripe, mas pode levar a pneumonia severa e choque. A taxa de mortalidade da forma inalatória é altíssima se não for tratada rapidamente, tanto que é muito usada como arma biológica, já que pode se espalhar por esporos, facilitando a comunicação. O tratamento é feito com antibióticos e a vacinação é recomendada para pessoas em risco, como trabalhadores em laboratório e veterinários, mas a taxa de mortalidade é altíssima e a maioria das pessoas que a contraem acabam morrendo. A meningoencefalite amebiana primária é uma doença altamente letal transmitida por uma espécie de ameba chamada naigleria foleri, mais conhecida como ameba comedora de cérebros, que geralmente entra no corpo através do nariz quando pessoas nadam em água doce, quente e contaminada. Esses protozoários vão para a região cerebral da pessoa, causando inflamações e deterioração rápida da área. Os sintomas iniciais são similares aos de uma meningite, causando dor de cabeça intensa, febre e rigidez no pescoço, mas progridem rapidamente para confusão mental, alucinações e coma. A maioria dos pacientes não sobrevive mais de uma semana após o início dos sintomas, e a taxa de mortalidade é praticamente 100%. O tratamento é limitado e muitas vezes ineficaz, tornando a prevenção crucial. Nesta imagem, temos o cérebro de uma pessoa que morreu desta doença, sendo possível notar a forte desfiguração do órgão causado por essa ameba, saindo do estado normal para isso em pouquíssimo tempo. E assim terminamos o vídeo, que você possa ter aprendido mais hoje. Deus te abençoe e tchau!